Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje venho partilhar convosco aqueles que eu acho e considero que sejam os essenciais para ter no roupeiro, agora, no ator. Então, como estão a ver, decidi separar aqui algumas peças que eu considero que são aquelas que são as mais essenciais para se investir e para se ir buscar para termos de novo no nosso roupeiro. Agora que entrámos no atono e o inverno também está mesmo aí à porta, portanto, eu decidi selecionar algumas peças que eu considero que são super essenciais e que são muito fáceis de conjugar entre elas. E, obviamente, eu aqui só vou falar a nível de roupa, não estou a considerar sapatos. Portanto, se depois vocês quiserem que eu faça um vídeo direcionado para os essenciais ao nível de calçado para o outono, podem dizer que eu tenho todo o gosto em fazer. Portanto, sem mais demoras, vamos então começar. Eu fiz toda uma anotação com toda uma explicação, portanto, respeitem esta minha dedicação para este vídeo. Mas, vamos começar pelo início. Bora lá! Olhem, vou começar já por uma peça que eu tenho vestida, que são calças pretas de ganga em jeans. Portanto, eu tenho estas daqui, que são o modelo que eu honestamente gosto mais, que é aquele modelo a direito. Estas, no caso, são da Zara. Mas eu, entretanto, também separei outras duas opções. Uma de uma lavagem mais clara, que são as minhas calças de ganga a direito também da Zara. E do mesmo modelo, mas desta vez com uma lavagem mais escura, quase preta, na verdade, que é quase igual. Mas eu, honestamente, considero que estas peças sejam o essencial, porque elas ficam bem com absolutamente tudo. Aquilo que eu vos vou mostrar aqui, e honestamente, ficam bem com tudo no final de contas. Com tops, com camisas, t-shirts, malhas. Elas ficam bem com muita coisa. A modelagem, eu acho que acaba por ficar um bocadinho ao vosso critério. Aquela que vocês consideram que assenta melhor no vosso corpo, desde que sejam. Há bocatecinos, justas, ou assim a direito, como eu estou a utilizar. Mas, acima de tudo, aquela modelagem que vocês acreditam que fica bem no vosso corpo. E, obviamente, aquelas que eu gosto mais de utilizar são estas da Zara. É um modelo muito semelhante ao que eu já vos mostrei da Primark, mas eu senti que, à medida do tempo que eu ia utilizando, iam perdendo um bocadinho a qualidade, começavam a ficar muito largas. E estas da Zara mantêm-se iguais durante mais tempo. São um bocadinho mais caras, mas valem mais a pena. Não fugindo do tema das calças, uma outra peça que eu acho essencial são, assim, um par de calças de pele. No caso, as minhas são de napa, porque eu não tenho nenhumas de pele. Estas, no caso, são umas leggings, assim, em napa. E elas são muito, muito, muito correiras, porque, por dentro, eu não sei se dá para vocês entenderem, elas são todas cardadas. Ou seja, elas são muito boas, principalmente para outono, inverno. Ficam muito giras, se vocês combinarem com uma tichete branca, uma malha, uma camisa, o que for. Eu gosto mesmo muito. Estas, especialmente, que já têm as minhas feitas. As minhas são da Topshop, de secção petit, mas também existem para pessoas com um tamanho maior do que o meu, não é? Com mais do que 1,60m. Realmente, eu gosto muito destas, em específico. E a pele, esta estação, está-se a usar imenso. Nesta nova época do outono inverno, vem com tudo. Há vestidos, casacos, blazers, calções. Há muitas peças em várias lojas, que é sempre uma boa peça para vocês investirem. E outra coisa, eu acho que estas peças são muito pesáteis, porque vocês tanto podem vestir para ficarem com um look super casual, com muita pinta, parecerem com o que têm imenso estilo, como, ao mesmo tempo, podem vestir para ficarem mais formais. Portanto, eu acho que dá aqui para equilibrar e vocês conseguem ter, de uma peça, vários looks. Dá aqui para muita coisa. Portanto, eu acho que é sempre um bom investimento. Uma outra calça que eu acho que também não poderia faltar, são este tipo de calças pretas também, com o caimento mais clássico. Elas assentam muito bem. No caso, estas minhas são da Massimo Duty. Eu gosto imenso delas. A modelagem que elas têm, que no caso é assim um bocadinho mais larga, dá para eu conjugar de várias formas. Tal e qual como as calças de pele que eu vos mostrei há pouco, dá para vocês conjugarem com peças que tornam o look muito casual, desportivo, estiloso. Mas, ao mesmo tempo, se vocês utilizarem uma camisa, uns moca-sans, um blazer, fica logo com uma cara muito profissional. Portanto, eu acho que é uma peça também muito versátil. E eu tentei trazer este tipo de peças hoje no vídeo que tenho para vos mostrar. O máximo de peças mais versáteis possíveis, para vocês conseguirem tirar vários looks utilizando apenas uma peça. Antes que me esqueça, eu vou tentar encontrar os links de tudo o que eu mostrar aqui. De qualquer forma, se eu não encontrar exatamente os links iguais, eu vou tentar deixar semelhantes aqui na caixa de descrição. De qualquer forma, eu tenho agora uma nova série no meu Instagram que se chama Hot Style. E basicamente eu mostro várias opções de como é que vocês podem usar algumas peças que estão tendência. O próximo também já está quase a sair. Se há algumas peças que eu posso mostrar aqui que ainda não estou, exatamente como é que podem usar, etc. Vão ver que, por vários dias, menos dias, também estará lá pelo meu Instagram. Vou passar agora a uma peça que é muito básica, diria, que são t-shirts brancas. E no caso, eu acho que t-shirt não tem de ser somente branca. Branca, verde, aquele verde seco, beige. Acho que são sempre estes tons de terra que acabam por combinar com muita coisa, ficam bem com muita coisa. E, acima de tudo, são uns básicos que vocês conseguem tanto utilizar agora nesta altura do outono. Que de manhã está frio, à tarde está calor, à noite volta a fazer frio. Adapta-se super bem a este clima louco que se está a fazer sentir agora. E, de qualquer forma, na altura do inverno também é super porreiro, porque vocês podem fazer aquele layering. Utilizar várias camadas de roupa e estas básicas. Esta, no caso, é da Zara, que eu gosto imenso. Mas eu também gosto muito das da Uterco, é que também não são muito caras e têm excelente qualidade. Uma outra peça, não fugindo muito àquilo que eu estava a falar há pouco, são camisas brancas. E camisas também podem ser pretas, verdes, beige. Enfim, aqueles tons mais neutros que acabam por combinar com absolutamente tudo o que nós temos no nosso roupeiro. Eu, inclusive, também gosto muito de conjugar camisas com as camisolas de malha, porque eu sinto que elas acabam por deixar o conjunto logo todo com muito mais estilo, mais pinta, etc. Esta, no caso, eu confesso que é uma das minhas preferidas, porque ela é assim, bem estruturada. Faz quase lembrar como se fosse uma daquelas camisas de homem. Ela é da H&M. Eu vou tentar encontrar os links. Mas a minha, no caso, é o tamanho S e, como vocês podem ver, ela é bastante larguinha. E ela tem excelente qualidade. Foi um pouco mais cara, mas valeu bastante a pena. Depois, sem dúvida nenhuma, uma boa malha. Esta que eu tenho aqui, eu escolhi, que era uma do ano passado da Zara, que foi muito usada por mim e por metade do Instagram. Toda a gente tinha esta camisola. Eu realmente gosto muito. Gosto das cores, porque são estes tons mais neutros. Tenho várias. Comprei há pouquíssimo tempo uma da nova coleção, que também tem assim uma boa malha. Investirem em boas peças que vocês sentem que vocês vão poder usar com várias coisas dentro do vosso roupeiro. Analisarem muito bem aquilo que vocês têm. Que eu acho que é logo meio caminho andado para vocês conseguirem construir assim um roupeiro bom. Principalmente agora para o outono e inverno. E este eu acho que é sempre o essencial. É muito bom para vocês conseguirem fazer um layer com outras peças. Depois, uma outra peça que eu decidi investir este ano foi num destes casacos assim. Este casaco já foi um tipo de casaco que se usou muito ano passado. Continuo muito em vogue este ano. Felizmente, porque eles são muito giros. Este não é o da Zara. Inclusive, ele ainda está em etiqueta. E ele é um tipo super barato. Este custou 30€. Imaginem, ele não tem forro, etc. Mas ele é perfeito para vocês conjugarem com umas camisolas grossas por baixo. Fazerem aquele layering. E ele é perfeito agora para a amestação. Eu já tinha um casaco deste estilo do ano passado. Um bocado mais curto, só que era claro. E eu usei o inverno todo. Não passei frio. Nós aqui em Portugal também não temos assim um inverno muito rigoroso. Portanto, eu acho que também não há necessidade de termos aqueles casacos térmicos, etc. Dá para conjugar com muita coisa. Para além deles serem temporais e ficarem sempre bem. Este, no meu caso, como é um modelo mais oversized, não fica tão elegante. Mas eu acabo por colocar essa parte mais elegante e mais arranjadinha do look na roupa em si que eu estou a utilizar por baixo. Depois, uma outra peça que eu tenho aqui e que eu achei de facto que era o grande essencial. É um bom casaco de cabedal. Este meu já é do ano passado. Eu não vou investir no novo porque eu adoro este meu. Ele é assim mais curtinho. Da Zara também, como vocês podem ver. Na altura, quando eu comprei, foi um grande zum-zum porque estava muito em voga. Ainda por cima, eu peguei numa promoção espetacular. Ele foi bastante barato, tendo em conta a qualidade. Acho que é um casaco que é também super intemporal. Nós conseguimos usar durante imensos anos. Para além de que ele fica muito bem com várias roupas. Há muita forma de conseguir conjugar este tipo de peças. E para além disso, uma coisa que eu gosto bastante é que ele dá logo muita pinta. Dá muito estilo quando nós utilizamos. Este, no caso, eu gosto bastante. Mas, obviamente, há pessoas que podem não gostar de um tão curto e querem o mais comprido. Também fica muito bem. Portanto, eu acho que é uma questão de depois vocês procurarem aquele que se assenta melhor em vocês. Outra peça que eu também acho muito essencial. E já não é uma nem duas pessoas que dizem que uma peça de roupa que identificam imensa em mim são blazers. E, de facto, é uma peça que eu uso muito. Eu recorro muito a blazers quando quero dar assim uma pinta extra ao meu look. Que fica assim mais arrumadinho. Porque eu acho, honestamente, que eles ficam bem com absolutamente tudo. E dão logo uma cara diferente à nossa roupa. Dá logo para deixar tudo muito mais bonito. Polido, estão a ver. E eu, no caso, tenho aqui três opções diferentes. Eu tenho duas de cores que eu acho que é essencial um blazer preto sempre. Tipo, não tem de ser só na altura agora de outono e inverno. Eu, honestamente, acho que um blazer preto é um essencial em qualquer roupeiro. Ponto. E depois eu tenho este aqui que ele já é assim um tom mais beige. Eu acho que este beige também é super bonito. Porque, lá está, vestir com tons claros fica super bem. Eu gosto muito dele. E a verdade é que blazers acaba por vocês conseguirem conjugar com a imensa coisa. T-shirts, camisas. Eu acabo sempre por, quando me perguntam, tipo, diz-me um top 5. O blazer está sempre nesse meu top 5 de peças que eu acho que são essenciais de comprar. E para se ter num roupeiro é isso. Não seria uma exceção aqui. Pois, a nível de blazers ainda. Eu ainda tenho este aqui que eu também fiz questão de mostrar. Que ele já tem, assim, padrão. E, basicamente, eu acho que este tem muito giro também. Eu confesso que eu gosto de blazers com padrão. Eu opto sempre por uns padrões mais sóbrios. Este, no caso, eu gosto muito. Lá está, como é tudo em tons muito neutros, fica bem com absolutamente tudo aquilo que eu tenho no meu roupeiro. Portanto, eu acho que também é muito importante vocês analisarem quando forem comprar alguma coisa. Para finalizar, mas não menos importante, venho-vos mostrar, então, um vestidinho preto. Neste caso, este é de malha. É o meu modelo favorito de vestidos, confesso. Gosto bastante. Acho que este fica muito bem com absolutamente tudo também. Vocês podem conjugar tanto com este tipo de casaco, com blazer, com o casaco de cabezal. Ou seja, dá uma versatilidade muito grande. Para além de que eu acho que eles são também super intemporais. Estão sempre a usar. Este, no caso de malha, já é um bocado mais casual. Mas isto tem que ver um bocadinho, acho, com gosto pessoal. Vocês, obviamente, podem utilizar e escolher aquele tipo de vestido preto que vos assenta melhor e que vocês gostam mais de ver. E pronto! Estou-me apresentados aqueles que eu considero que são os essenciais agora para o outono e inverno. Na verdade, estas foram umas escolhas que eu fiz com base naquilo que eu já tinha no meu roupeiro. Na verdade, eu só comprei mesmo. Foi este casaco porque eu sentia falta, assim, do casaco mais compridinho e desta cor que eu ia ter no meu roupeiro. De resto, foi tudo resgatado dos outros anos. Não há aqui nada novo. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Que se inspirem. Quero saber para vocês quais é que são os vossos essenciais para esta altura do ano. É isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui abaixo. Seguirem-me no Instagram e nós vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau!